Olá alunos da Escola do Amor, olha aí, para, para tudo, para tudo, peraí, senta, todo mundo agora, toda a família parada, vamos sentar aí na frente da televisão, porque hoje é a Escola do Amor especial, Escola do Amor, versão coronavírus, versão quarentena, nós estamos aqui na quarentena, não é? Não se preocupe, nós não estamos infectados com coronavírus, nem o Sevan, né? A Sevan está aqui, tranquilo, mas nós estamos fazendo a Escola do Amor aqui de casa, porque a equipe toda está em casa, né? Toda a equipe. Então, nós estamos aqui com você e por isso estamos aqui para responder suas perguntas e ajudar você a navegar essa quarentena aí, sem pegar no pescoço de ninguém. É, e isso já nos leva à primeira pergunta de hoje, porque nós vamos começar o programa hoje falando exatamente sobre essa questão atual que é a quarentena. A Juliana... Vamos só lembrar que as pessoas podem nos acompanhar também pelo Facebook e deixar as perguntas lá. Você pode deixar as perguntas pelo Facebook da Escola do Amor, que é facebook.com.br, a escola do amor. Interagir com a gente pelo Instagram da Escola do Amor também, que é arroba theloveschool. Você pode interagir com a gente e vamos responder as suas perguntas aqui. Fique com a gente, preste atenção, porque é a chance de você mandar as suas perguntas, você sair melhor desta uma hora aqui que vamos estar juntos, do que você estava antes. Você solteiro, você casado, jovem, você que está aí tendo problemas no relacionamento, dias de estresse, como você pode lidar com tudo isso, tá bom? E agora pode? Vamos lá. Vamos lá. Então, a pergunta é da Poliana, ela deixou lá pelo nosso Instagram, o arroba theloveschool. E ela diz assim, estamos vivendo dias difíceis, as famílias juntas em casa e vendo que fazem até memes sobre casais que não estão se suportando mais. O que fazer para manter a convivência mais harmoniosa nesses momentos? É, muitos estão tendo dificuldade de ficar juntos, porque antes da quarentena, as pessoas tinham todas as desculpas para sair de casa. É, os problemas ficavam debaixo do tapete. A casa é tipo um hotel, eu só volto para dormir, para comer. Não tem tempo para lidar, não tem tempo de DR, não tem tempo de falar sobre isso, tem muita coisa para fazer, só que agora a pessoa não tem mais desculpa, né? Ela está numa situação realmente que ela está ali de freio, está com o marido, está com a esposa e vai ter que falar com aquela pessoa. Você está ali o dia todo. E aí, aquela pessoa está com mágoa de você? E aí, aquela pessoa tem alguma coisa contra você? Vocês têm tido problemas no relacionamento que vocês não têm lidado com esses problemas? Vocês têm evitado de falar sobre esses problemas? Agora, na quarentena, infelizmente, né? Os problemas estão aí na sua cara e você vai ter que lidar com eles, como uns monstrinhos que saíram de trás, né? Dos armários e agora você vai ter que lidar com eles. Como fazer isso? Mas é, mas uma dica é você não ficar tentando resolver todos os problemas dos últimos 40 anos em 40 dias, não é? Não vai dar. Você ficar lá, agora a gente vai resolver todos os nossos problemas, agora que você está aqui, você não pode sair. Não, isso é uma forma de você estressar a relação. Na verdade, uma das maneiras mais aconselháveis para você lidar com isso tudo é você pensar o seguinte, como eu posso fazer o nosso tempo juntos mais agradável e menos estressante possível? Como eu posso fazer isso? Imagine que vocês estivessem num barco, tá? Num cruzeiro, ou talvez nem num cruzeiro, digamos que vocês estivessem numa canoa, numa jangada cruzando o mar. Tem um mar, vocês não têm para onde correr, vocês têm que estar juntos e vocês dependem de estar juntos para passar por esse mar. É o que a gente está vivendo agora. Então, não adianta vocês ficarem brigando, se acusando, lançando farpas, comentários afiados daqui e dali, porque isso só vai estressar o que vocês estão vivendo já, que já é estressante, e piorar a situação. Então, o que vocês devem fazer agora é pensar, como é que eu posso fazer esse momento o mais agradável possível? Então, fazer a sua parte, ao invés de ficar implicando com o outro, cobrando, brigando, deixa a pessoa ter a paz dela, deixa a sua esposa ter a paz, deixa o teu marido ter a paz, deixa os filhos terem a paz, os pais, cada um fazer a sua parte. Eu sei que uns são mais conscientes que os outros, não é? Nós estamos num período em que provavelmente a casa fica mais bagunçada, porque tem mais gente andando para lá, limpa a casa, daqui a pouquinho está sujo de novo, né? Então, você tem que, nesse momento, fazer um desconto. Você tem que dar um desconto para a situação e não ficar fazendo caso dessas coisas, porque isso só vai estressar mais a relação. É, ser mais compreensivo, né? Nós estamos vivendo em momentos que as pessoas precisam ser mais compreensivas, porque tem umas pessoas, né? Sempre tem aquele parceiro que é mais emotivo, que é mais estressado, que fica mais nervoso. Então, nessa quarentena, esse estresse, esse nervosismo, tudo fica em alta, né? E a pessoa fica mais nervosa, fica mais estressada. Então, o outro parceiro, que normalmente é o oposto, né? Parece que está sacrificando muito mais, assim, agora é que eu vou ter que aguentar mais. Só que você tem que compreender a situação que nós estamos vivendo. É para isso que nós temos famílias, para esses momentos, momentos difíceis em que, sabe, a gente não tem mais ninguém. A gente só tem essas pessoas que moram com a gente. Então, a gente precisa de compreensão da parte delas. A gente precisa que elas venham ter, dar o desconto, que elas venham relevar, sabe? Não é momento de você querer mostrar para todo mundo, provar para todo mundo em casa que você está certa. É momento de você fazer a sua parte para diminuir o estresse. Então, já que está todo mundo estressado hoje, né? Está todo mundo reclamando, murmurando em suas casas, né? Lá nas redes sociais, todo mundo reclamando muito. Em casa, pelo menos, alguém tem que ajudar e não contribuir. Porque se você for levar tudo ali, ao pé da letra, né? Então, vamos dizer que o Renato fica nervoso comigo e eu fico, poxa, Renato, eu não tenho desculpa, eu não tenho... Por que você está descontando isso em mim? E eu brigar com ele? Então, ele vai ter mais uma questão para resolver. Então, é nesses momentos que a gente tem que ser compreensivo. É assim que a gente mostra o amor, sabe? Porque você sabe, Renato, muita gente não entende o que é amar. Amar é você ver aquela pessoa que está precisando que você releve, sabe? Aquela pessoa está precisando que você finge que não viu. Então, você está aí em casa, a casa está bagunçada e você normalmente gosta de manter tudo arrumadinho, mas está todo mundo bagunçando, os filhos, todo mundo bagunçando. Por amor a essas pessoas que moram com você, ah, deixa, sabe? Faz a sua paz, deixa, não fique causando ainda mais problemas entre vocês. Então, parece-se assim, ah, mas então essa pessoa que é mais assim pacífica, ela tem que sacrificar mais, mas ela é pacífica justamente para ajudar aqueles que não são, né? É, você, quando você ama a pessoa, você pensa assim, como é que eu posso fazer aquela pessoa feliz, né? Você não fica preocupado, como é que aquela pessoa pode me fazer feliz? Não, você se preocupa em fazer o outro feliz. Então, isso vai para os dois lados, tanto a mulher para o homem, como o homem para a mulher, o pai para o filho, etc, irmão para o irmão. Isso é amor de verdade. Se eu amo a Cristiane, então eu vou pensar assim, como é que eu posso fazê-la feliz agora, nesse momento? O que ela precisa? O que ela quer de mim? Então, ela quer que eu ajude, ela está estressada com os trabalhos da casa, então eu vou tentar minimizar ajudando com alguma coisa. Ela quer paz, ela quer sossego, então eu vou deixar ela quieta, no canto dela, né? Se eu amo o Severo, eu vou pensar, o que ele quer? O que vai fazê-lo feliz agora? Bem mais simples, né? Mas tudo bem. É, mas ele também tem as exigências dele, ele também tem as preferências de como ele quer ser amado, né? Ele gosta do carinho, ele gosta da atenção, ele gosta de um certo tipo de comida, etc. Então, quem ama, pensa assim, como eu posso fazer o outro feliz? E quando você faz isso, adivinha o que acontece? Quando você faz isso consistentemente, não é uma vez só, não, não é? Não é você fazer isso uma vez, de vez em nunca, e esperar que isso vai retornar imediatamente para você. Não, você continuar fazendo isso como uma maneira de agir com o seu próximo. O que acontece? O outro também passa a querer te agradar. Então, faça dessa forma, é assim que a gente vai passar essa quarentena e todos os dias do relacionamento. Tem uma pergunta aqui, Cristiane, da Camila Arquete, que está nos contactando pelo Facebook. Ela diz assim, qual é o limite para suportar um relacionamento? Uma vez que já foi tentado de tudo. Toda vez que eu vejo essa pergunta, eu ouço essa pergunta, eu já tentei de tudo, eu vejo a falha que nós mesmos cometemos no nosso relacionamento, né? Porque, normalmente, esta expressão, eu já tentei de tudo, é uma expressão que não parte de um raciocínio, não parte de uma inteligência, parte de uma frustração que você está sentindo. Então, quando você diz assim, olha, eu já tentei de tudo nesse relacionamento. Na verdade, não existe uma pessoa sequer que já tenha tentado de tudo no relacionamento. Não existe. O que existe é que você já tentou duas, três, quatro, cinco, dez diferentes coisas ou estratégias nesse relacionamento. Talvez, se tentou isso tudo. Mas, você já não tentou de tudo que existe para tentar. Você não sabe de tudo e você já não tentou de tudo. Sempre há uma coisa que você ainda não fez, um conjunto de coisas que você ainda não experimentou, uma estratégia diferente que você não sabe. Na verdade, a gente não sabe o que a gente não sabe. Eu não sei o que eu não sei. Parece um pouco confuso, dá um nó na cabeça, mas pense. Você não sabe o que você não sabe. Eu não sabia que eu não sabia ser marido. Por exemplo, eu não sabia disso. Mas, quando eu aprendi, então eu entendi que por 12 anos tentando resolver o nosso problema, eu não tinha tentado de tudo. Porque eu ainda não tinha tentado aquilo que eu não sabia. Eu lembro dessa época, quando eu pensei até me separar do Renato, porque eu pensei exatamente isso que ela falou assim. Eu já tentei de tudo. Mas, eu tentei de tudo o quê? Eu tentei como? Eu tentei do que eu sabia, dentro do que eu sabia. Então, eu falei, eu reclamei, eu chorei. Eu usei todas as táticas que eu sabia. Então, todas as minhas táticas não funcionaram. Então, os nossos problemas no casamento duraram por 12 anos, porque eu não sabia o que eu aprendi depois de 12 anos. E aí, qual foi a tática que resolveu o nosso problema? E é tão simples, né? E a gente está sempre falando isso aqui na Escola do Amor. Só que, parece que, às vezes, não cai a ficha. Parece que as pessoas não estão entendendo. Quando eu e o Renato olhamos para nós... Primeiro, eu olhei para mim. Eu olhei para mim e vi o que eu estava fazendo de errado. Porque, nos 12 anos de problemas do nosso casamento, eu olhava para o Renato. Eu não olhava para mim. A única vez que eu olhava para mim era assim, me diminuindo. Então, será que eu não sou bonita? Será que eu não sou interessante? Então, eu devo cortar o cabelo? Devo trocar a cor do meu cabelo? Devo me arrumar melhor? E tal. Eu ficava me diminuindo. Era a única forma que eu olhava para mim. Mas das outras... Tudo mais, todas as outras táticas que eu usei para resolver os nossos problemas, eu olhava para ele. Então, ele não olha para mim, ele não me dá atenção, ele não conversa comigo, ele não compartilha nada comigo, ele fica de mal comigo. Eu olhava só o que ele não fazia no relacionamento. E o que eu fazia a respeito disso? Eu me sentia mal, né? Que também não resolve nada, não é prático. E eu jogava de volta para ele. Então, eu reclamava, eu brigava com ele, eu chorava, eu me vitimizava e nada resolvia. E é o que muita gente faz. Muita gente faz isso, é o normal, é o normal. É o que a gente pensa que é tudo que a gente pode fazer. É reclamar, conversar, falar sobre o assunto, chorar. Só que aí eu descobri, aos 12 anos de casado, que eu era insegura. E que muitos dos problemas que nós tínhamos num relacionamento, vinham da minha forma de me... Como eu posso me enxergar, sabe? Eu não via que eu tinha problemas. Eu me via de uma forma errada. E a forma que eu me via errada, eu acabava dando para o Renato toda a atenção. Como se a minha razão de viver fosse se o Renato me desse atenção. Então, toda vez que ele não me dava atenção, então, eu concluía isso tudo assim. A gente não tem noção que a gente está fazendo isso na hora, né? Mas eu concluía que, então, eu era inferior, que eu não era bonita, que ele não me amava e tal, tal, tal. Então, quando eu descobri que eu tinha um problema comigo mesma, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar em mim. Posso dar uma parte? Só um minutinho. Não esquece que você vai falar. Você vai falar o que você fez. O que eu comecei a fazer por mim. O que você começou a fazer por você. Deixa eu só dar uma parte aqui, um parênteses. Porque o que a Cristiane está falando é o seguinte. É muito importante você, homem, prestar atenção. Você, marido, prestar atenção. E você, mulher também. Porque uma mulher que não tem a atenção dela mesma e é carente da atenção de outras pessoas, especialmente do marido, né? Ou dos homens, em geral, no caso da mulher solteira. Essa mulher, sem querer, ela se torna extremamente irritante. Chatinha, né? Extrema. Ela não tem consciência disso. Chiclete. Ela não tem consciência. Ela se torna irritante. As pessoas ao redor... Eu acho que ela até tem consciência. Eu não sei se ela tem tanta consciência... Eu me sentia chatinha. Eu me sentia chatinha. Eu não sei se ela tem tanta consciência quanto as pessoas que ela irrita. Ela tem consciência de que coisa irritante ela é. Mas ela se torna, sem querer, ela se torna irritante porque ela tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. O que ela quer é a atenção. Então, ela tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção. Às vezes, ela vai... Sabe o que ela vai fazer? Ela vai passar na frente da televisão assim, ó. Ela quer chamar a atenção? Ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer isso. Ele está lá assistindo televisão, ela vai... E ele não entende por que ela está passando na frente da televisão. Ela entra na sala, ele está lá assistindo o futebol dele, fazendo alguma coisa. Daqui a pouquinho, ela... Vem cá, que hora você vai querer comer? Não sei o quê. Ela faz coisas para chamar a atenção que irritam. Não só do marido, mas dos filhos, todo mundo, né? Às vezes, ela fica de cara amarrada. Às vezes, ela chora. Às vezes, ela xinga. Ela... Enfim, ela tem comportamentos... Por exemplo, nós já atendemos casais em que a mulher, ela... Ela pegava uma briga com o marido, ela começava uma briga com o marido, só para ter a atenção dele. Para você ter uma ideia de como a coisa é grave. Ela provocava o marido, porque enquanto o marido estava brigando com ela, ela tinha a atenção dele. Ele estava falando com ela. Olha o extremo do problema. É patético, né? Mas, infelizmente, é um problema que eu tive e que eu tive que aprender, né? Na época, eu ouvi uma coisa, uma palavra bem, assim, na cara, né? Que foi... O meu pai, você que leu o livro Casamento Blindado, você já sabe dessa história, né? Mas, o meu pai chegou para mim e falou, Cristiane, para de mendigar a atenção do seu marido. Eu nunca tinha me enxergado daquela forma, por mais que eu estava fazendo aquilo. E eu acho que é isso que acontece, né? Ela está querendo tanto chamar a atenção, mas ela não vê que ela está mendigando a atenção. Ela está ali se diminuindo ainda mais por causa da insegurança que ela tem no relacionamento. É deplorável, porque a atenção não se cobra. A atenção não se dá. Ou seja, a pessoa que tem a atenção para dar é que tem que querer dar. Então, não se cobra a atenção. Porque quando você cobra a atenção de alguém, é como se você estivesse forçando a outra pessoa. Forçando, é indesejável, é desagradável. Então, o tiro sai pela culatra. A atenção que você quer, você pode até ter por um momento. Mas você vai ter com constrangimento, com chateação e vai ficar pior depois do que estava antes. É, e outra coisa, não adianta ser bonita, não. Porque, às vezes, ela pensa que compensa, né? Pelo menos eu vou ser bonita, né? Eu vou estar magrinha, eu vou estar toda bonitona e tal. Não adianta. O problema está dentro da gente. E, às vezes, desculpa, essa questão de ser bonita e querer se embelezar e tal, o marido não dá atenção, ela não recebe a atenção do marido. Então, ela vai e investe na beleza dela para chamar a atenção dos outros nas redes sociais. Porque, pelo menos na rede social, ela tem lá, a linda, tal, você é isso, você é aquilo, seu cabelo, seus olhos, ah, não sei o que, gostosa, não sei o que. Ela investe na sua beleza para ter atenção um pouquinho dos outros, porque não tem do lado... Mas não resolve, sabe? Não resolve o problema. Porque eu lembro que, por mais que eu me achasse, me sentisse inferior, e eu ouvia de pessoas que, amigas, meus parentes, poxa, você é tão linda, você, poxa, você é tão inteligente. Eu, não adianta, sabe? Quando você crê, quando você realmente tem um problema dentro de você, não adianta, por mais que as pessoas, até se seu marido começar a dar atenção para você. Se o Renato começar... Porque o Renato não ficou 12 anos sem dar atenção, claro, né? Porque, senão, ninguém aguentava, né? Então, tinha aqueles picos, né? Aqueles momentos. E eu lembro, muitas vezes, falar assim para ele, você me ama? Mas eu tinha perguntado a ele se ele me amava no dia anterior. Ou 30 minutos atrás. Sabe? Quer dizer, como assim? Por que que mesmo ele falando que me amava, né? Por que que mesmo ele não me traindo, ele está sempre comigo, não dava tanta atenção, isso aí ele melhorou, isso aí era a parte que ele tinha que mudar. Mas, mesmo ele não fazendo assim nada de errado, né? Nada era o suficiente para mim, porque era um problema dentro de mim. E quando eu comecei a olhar para mim e ver o que que está de errado comigo, o que que eu tenho que mudar, o que que eu preciso curar aqui dentro de mim, né? A forma como eu me vejo, esses pensamentos, essas conclusões que eu tirei de mim mesma, né? Você, às vezes, tem aí ideias muito erradas sobre você. E você vive baseada nessas ideias. Então, quando a pessoa, por exemplo, pensa, ela acredita, né? Ela acredita que ela é inferior, nada, nem ninguém vai conseguir ajudar essa pessoa. Ninguém vai conseguir fazer você se sentir bem. Que você acredita, você acredita, você tem fé que você é uma pessoa inferior. Então, quando eu comecei a olhar para mim, parei de olhar para o Renato, parei de olhar para o que ele não fazia, sabe? Parei de culpar o Renato pelos problemas que a gente tinha e comecei a olhar para mim, olhar para mim. O que que eu posso fazer por mim? O que eu posso mudar? O que eu tenho que fazer para deixar de ser essa pessoa? E eu comecei a trabalhar nisso. Não foi um dia, não foi uma semana. Mas eu parei de fazer coisas que contribuíam com o problema. Por exemplo, eu ficava reclamando que ele não saía comigo. Eu parei de reclamar. Então, passou uma semana, duas semanas, um mês. E, de repente, eu lembro muito bem isso, né? Eu lembro, assim, que passou um mês e o Renato, acho que nem um mês, o Renato falou assim, Vem cá, você não quer sair? Quer dizer, 12 anos eu pedindo para ele sair, ele ia, às vezes, saía de cara amarrada. E foi só eu parar de reclamar que o cara começou a me perguntar se queria que eu saia com ele, sabe? Porque você parou de cobrar. Mas por que que eu parei de cobrar? Por que que eu parei de cobrar? Porque eu parei de olhar para você, parei de olhar para os problemas que você tinha no relacionamento e comecei a olhar para mim. É, porque quando eu conheci a Cristiane, eu fui atrás dela. E ela já estava caidinha por mim. Mas ela... Ela soube jogar o jogo muito bem. Ela soube jogar o jogo muito bem. E não... Ela se fazia um pouco de difícil, né? Então, o homem, ele quer esse jogo um pouquinho, de saber que a mulher, ela não está ali aos pés dele. Porque quando você se entrega aos pés de uma pessoa, você faz uma coisa muito perigosa, que é você entregar todo o poder da relação para a outra pessoa. Você coloca a sua vida na mão da outra pessoa. Pronto. Aquela pessoa pode fazer o que quiser com você. E isso não é amor. O amor, ele, primeiro, tem respeito próprio. Você tem valor próprio. Você se valoriza. E você permite que a outra pessoa conquiste você. Expresse esse amor que ela diz ter por você. Então, isso envolve o não correr atrás. Isso envolve o não mendigar. Não ficar cobrando. Então, quando a Cristiane deixou de cobrar, de ficar sufocando, então ela me deu espaço para respirar, ela me deu oxigênio, ela me deu... Ela me deixou voltar ao tempo do namoro. Quando eu ia até ela, eu via que se eu não fizesse alguma coisa por ela, eu não ia até ela. Então, isso é importante. É importante... Mulheres e homens. A gente está falando aqui, normalmente, da mulher, porque a Cristiane, no caso, foi ela. Mas, às vezes, isso acontece invertido. Isso, às vezes, é o homem. O homem, às vezes, é aquele grude, aquela coisa pegajosa, que a mulher, ela despreza, ela joga para lá. E você tem que fazer... Você tem que deixar de ser essa pessoa. Você tem que deixar. Porque ninguém que se ama e ninguém que ama de verdade faz isso. Se você faz isso, você tem um problema, como a Cristiane falou, ela tinha um problema de visão, de auto-percepção, de auto-imagem, que ela teve que resolver dentro dela, para ela poder se amar e receber amor de uma forma sadia. Eu tenho aqui a pergunta do Everton, Cristiane, que é muito interessante. Ele diz assim... Eu não consigo perdoar a minha esposa, porque ela se envolveu, por ela ter se envolvido no começo do nosso relacionamento com outras pessoas. Olha só, Everton, você está segurando, você está guardando uma mágoa, um ressentimento da sua esposa, porque no começo do relacionamento de vocês, ela se envolveu com outras pessoas. Everton, você tem uma escolha a fazer. Ou você vai deixar esse relacionamento, vai perder a sua esposa. Se você não consegue superar isso, ou você vai virar a página e dizer, olha, chega, não consigo ficar com alguém que me traiu lá atrás. Ou você vai fazer isso, ou você vai ter que perdoar a sua esposa e olhar para frente. Não dá para você fazer o que você está fazendo e ter algum sucesso, que é não perdoá-la e ficar com ela. Agora, pense, mesmo que você deixá-la, mesmo se você disser, eu não aguento ficar com ela porque ela me traiu lá atrás. Tá bom, você termina esse casamento. Sabe o que você vai ter que fazer? De qualquer maneira, você ainda vai ter que perdoá-la. Porque se você não tiver mais casamento com ela, e você partir para outra, ou ficar sozinho, não importa o que você vai fazer daqui para frente, se você continuar com essa mágoa, você ainda vai ficar amarrado a ela. Você pode casar com outra e vai ficar amarrado a ela, por causa da mágoa. Vai descontar na outra o que aconteceu. Então pense, meu amigo Everton, já que você vai ter que perdoar ficando com ela ou sem ela, já que você está com ela até hoje, é porque provavelmente você a ama muito. Então, por que você não perdoa logo? Por que você não toma uma decisão? O perdão não é sentimento. Sabe, ninguém acorda um dia, depois de guardar mágoa por anos, e fala assim, hoje eu estou sentindo vontade de perdoar. Não, ninguém perdoa porque sente vontade de perdoar. As pessoas inteligentes entendem o seguinte, eu preciso perdoar para me livrar do que me machucou. O perdão não é para a pessoa que te machucou escapar ilesa com o que ela fez. É para você sair da prisão que você entrou quando ela fez aquilo com você. Então você tem que sair dessa prisão, Everton. Tome uma decisão. Não é sentimento, é decisão. Eu decido que eu vou perdoar a minha esposa. Como você vai perdoá-la? Você vai entender que isso não pode ser mudado, que o que vocês têm juntos é mais importante do que aquilo que aconteceu. Ela continuou com você. Se ela não está repetindo o comportamento, então ela merece uma chance de provar que mudou. e você tem que tomar uma decisão consciente de não ficar revisitando o passado. Se você ficar lembrando toda vez, né? Digamos que isso aconteceu há três anos, há cinco, dez, vinte anos, e você ficar lembrando toda vez, você passa o filme na tua cabeça, né? Porque a mágoa é assim, você tem que alimentar, senão ela morre, né? Então você fica alimentando o que aconteceu na tua cabeça. Não vai ser possível perdoar de coração. Toda vez que vier o pensamento do que aconteceu, muda o pensamento. Como quem muda de canal. Muda na tua cabeça. Eu não vou pensar no passado. Acabou, vou olhar pra frente, vou olhar pro que a gente tem agora, pra quem ela é agora, o que nós estamos fazendo agora, e vou fazer o melhor pelo que nós somos agora. É assim que você lida com essa mágoa. Esquecer você nunca vai, mas você pode decidir não lembrar. Eu simplesmente não quero lembrar. Eu não quero pensar nisso, acabou. E ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e dizer, lembra aí o que aconteceu. Não, é decisão sua. Ou você lembra o que aconteceu no passado, ou você foca no presente e no futuro. Essa é a decisão que o Everton tem que tomar. E se ele tem medo que isso aconteça de novo, é só você ser racional a respeito, o Everton. Você pode, por exemplo, chegar, ter uma conversa com a sua esposa e falar, olha, eu perdoo você, eu não quero mais lembrar do que aconteceu, mas se isso acontecer de novo, isso aqui vai acontecer. Então, eu não vou ficar com você, ou a gente vai ter que se separar, o que for, você já fala para ela, olha, se acontecer isso de novo, se você me trair, então, isso aqui vai acontecer. Então, deixa bem claro, deixa na mesa, para a pessoa saber. Sabe, em vez de você ficar ali com medo, porque às vezes a pessoa tem medo de perdoar, e é como se a mágoa estivesse prendendo a pessoa nela. Se eu soltar, ela vai me trair de novo. E não é assim que funciona. A mágoa não prende a pessoa, não impede a pessoa de te trair. Então, você, para se proteger, então você tem que se perdoar e falar para ela, olha, se isso acontecer de novo, é isso aqui que vai acontecer. Bom, tem alguma pergunta aí? Bom, aí tem a pergunta da Bianca. O que fazer quando o seu marido só fica no celular e não te dá atenção nenhuma? Essa pergunta da Bianca, teve muitas perguntas assim, porque agora na quarentena, muita gente, em vez de aproveitar que tem tempo para ficar ali com o marido e a mulher, mas estava com problemas no casamento, agora, então, o que eles fazem? Em vez de estar ali com o outro, vai para o celular, vai para a internet, vai para a televisão, porque elas querem evitar. E realmente você está causando um outro problema, que é justamente esse, a pessoa se sente, poxa, trocada. O celular, o computador, é mais importante que eu. Então, isso aqui é um problema realmente entre muitos casais. O que fazer com isso, Renato? Bom, algumas coisas têm que ser feitas. Eu quero, antes de falar do que ela pode fazer, dar um recado geral. Todos nós, hoje, estamos tendo de lidar com o problema do vício da tecnologia. Tecnologia está em nossas vidas, não tem mais como voltar atrás, mas isso pode se tornar uma dependência, um vício. Você tem que vigiar quanto tempo você passa no celular. é uma coisa antissocial. É antissocial você estar ao lado de alguém e ficar o tempo todo. Você ficar ali e tal, a pessoa está ali, ela está falando e você está olhando para o celular. Isso é antissocial, isso é extremamente desagradável. Então, eu acho que é preciso, todos nós precisamos de um pouco de simancol e entender, separar as coisas. Há tempo para tudo. Há tempo. A gente faz muita coisa no celular hoje. Muitas coisas são feitas no celular. Mas a vida real ainda tem que ter uma importância maior do que a vida virtual e digital. Então, falando isso para todos, nós que todos precisamos ouvir e lembrar, o que ela pode fazer? Então, uma coisa que ela pode fazer, que tem que fazer, em um bom momento, não quando ele estiver no celular. Eu sei que pode ser raro os momentos, mas vocês vão ter, no momento que está tomando banho, no momento que está fazendo alguma coisa, que está almoçando, você chegar para ele e falar assim, meu amor, eu só quero te falar uma coisa, eu não queria nem brigar sobre isso, eu não queria nenhuma resposta sua, eu não quero uma justificativa, eu só queria falar uma coisa para você que está me incomodando muito, 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 e eu estou a ponto de derramar. Ele vai, quando você falar isso, ele vai falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ele vai, o que está acontecendo? Você vai falar assim, olha, me irrita extremamente quando a gente está junto e você fica no celular o tempo todo. Não precisa responder, não precisa justificar, não precisa, eu só queria falar isso para você, porque está aqui dentro, está me incomodando, e eu queria falar isso para você. e eu queria que a gente melhorasse como casal sobre isso. Fale isso para ele, coração, sem brigar, você não está puxando uma briga, você não está metralhando ele por isso, você está falando o que está dentro de você, ele tem que saber, porque talvez a pessoa que faz isso, ela não tem ideia de quanto ela está irritando a outra. Então, um desabafo sincero e respeitoso pode despertar a pessoa para o que ela está fazendo, o que ela não estava notando. Porque muitas vezes a gente erra e a gente não sabe o quanto a gente está errando com a outra pessoa. Então, isso é uma coisa que ela pode fazer. Agora, cuidado com a alternativa, porque está bom, então, a sua esposa sai do celular, você é legal, você é interessante, você vai ter uma conversa legal, porque às vezes as pessoas reclamam, Renato, mas elas não são interessantes, elas não se fazem interessantes. E eu volto àquele assunto que nós falávamos no início do programa de hoje, porque nós estamos aí nessa quarentena, então tem muita coisa para fazer em casa, todo mundo quer comer toda hora, e a casa fica mais bagunçada. Então, às vezes, quando o seu marido ou a sua esposa olha para você, a alternativa não está no celular, a alternativa não é legal, sabe? Porque você está sempre estressado, você está sempre estressada, você está só limpando a casa, você só quer saber de cuidar das coisas, e a pessoa, ela não quer ficar só pensando naquilo. Então, seja uma pessoa interessante, sabe? Eu acho, Renato, que muitas pessoas têm que avaliar se elas são pessoas, porque eu lembro, eu lembro de mim, eu pedi atenção no Renato, mas o que ele ia conversar comigo? O que eu tinha para oferecer para o Renato? Sabe? Se eu não me dava valor, se eu me sentia inferior, o que eu tinha para acrescentar para o Renato? quando eu mudei, e quando eu comecei a me valorizar, e me conhecer, e mudar, sabe? Eu comecei a ver o valor que Deus me dava, então, eu comecei a me tornar uma pessoa interessante, e o meu marido, eu não precisei mais do meu marido, de pedir para o meu marido conversar comigo, porque ele queria conversar comigo, ele queria saber o que eu estava pensando, o que eu achava sobre certos assuntos, mas por que que essa mudança mudou? Por que que teve essa mudança? Porque eu deixei de ser aquela pessoa, sabe? Muito insegura a respeito de tudo na minha vida, e passei a ser uma pessoa interessante, então, às vezes, o celular está sendo mais interessante do que você, sabe? Então, considere a alternativa, mude também, às vezes, você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa impaciente, você reclama de tudo, tem gente que reclama de tudo, que vive imumurando, sabe? Não é legal estar com a pessoa assim. ou fala de menos. Não ouve ninguém, né? Não ouve, critica, sempre está reclamando de alguma coisa, então, a gente tem que saber ser amável, sabe? Amável, agradável, receber um, perceber um pouquinho mais do feedback que as pessoas nos dão. Como eu falei, nós somos péssimos juízes de nós mesmos, nós sempre nos achamos as pessoas mais maravilhosas do mundo, né? Mas, muitas vezes, estamos errados, a gente está olhando como quem está dentro de uma garrafa olhando para fora e quem está de fora está olhando de fora para dentro, né? O que está no rótulo e tal e a gente pensa que é maravilhoso porque a gente está ali dentro daquela garrafa e só tem acesso àquilo. Sabe o que eu acho, Renato? Eu acho que as pessoas estão tão vazias, né? As pessoas estão tão vazias dentro delas, no interior delas, elas estão tão assim apegadas a coisas, a pessoas, mas elas estão vazias, vazias de Deus, sabe? Elas não têm paz, elas têm problemas sérios dentro delas e elas, então, não têm capacidade de dar amor porque você está num relacionamento, você tem que dar amor. Você não pode entrar num relacionamento para receber amor porque senão você vai ter problema porque ali é uma questão de, por exemplo, eu e Renato, eu dou amor para o Renato, o Renato dá amor para mim. Então, eu sirvo o Renato, o Renato me serve, eu cuido dele, ele cuida de mim. Por que nós podemos fazer isso hoje? Porque lá atrás, lá atrás, né? Quando aconteceu aquele milagre, aquele haja a luz na minha vida e na vida dele, nós nos resolvemos, nós resolvemos nossos problemas interiores. Então, assim como eu tinha muita insegurança, o Renato tinha problemas também emocionais. então, quando ele resolveu e eu resolvi, eu pude ser a pessoa que ele precisava e ele pude ser a pessoa que eu precisava. Então, o casamento é algo tão bonito, tão perfeito, mas quando as duas pessoas que estão dentro desse casamento estão mal, elas estão vazias, então o casamento se torna uma... parece que prejudica ainda mais, parece que faz aquele vazio se tornar ainda maior, né? Exato. Então, veja como você está sendo com o cônjuge, com a outra pessoa, se você está se tornando desagradável, né? Então, facilitando a concorrência para o celular ou se você está se tornando uma pessoa que é interessante de estar, de conversar, de passar tempo junto, tá bom? Essa é uma outra dica que a gente tem que dar para você. Agora, tem uma pergunta aqui de um marido que ele diz assim, eu e minha esposa temos um problema sério quanto ao sexo, sou muito ativo e mudei muito, porém, às vezes, quando eu a procuro, simplesmente ela me dá um não e isso me frustra muito. Para ouvir um eu te amo, mesmo quando eu falo eu te amo, ela não responde. Você vê que é a situação invertida do que a gente falava há pouco aqui. Carinho não existe praticamente da parte dela. Para receber um abraço, um carinho, eu tenho que ter a iniciativa. Como resolver? Já pensei em me separar várias vezes, já chamei para conversar, já conversamos, melhora e depois volta tudo de novo. isso me parece que é possível que a sua esposa ela tenha algum problema, né? Porque quando provavelmente antes de casais não tinha esse problema, provavelmente ele só veio ver isso depois, né? muitas mulheres hoje têm tido esse problema de serem frias, secas, não saberem dar carinho, não saberem cuidar, né? São tanto agressivas, mas por quê? Porque elas criaram como se elas estivessem com uma capa, sabe? Uma capa de proteção. na infância ou na adolescência alguma coisa aconteceu, seja um abuso, talvez um abuso ou abandono ou rejeição, alguma coisa ruim, muito traumática aconteceu com ela. E então ela colocou essa capa, ela colocou essa capa e hoje ela só anda com essa capa porque ela pensa assim, com essa capa aqui eu vou me proteger e nunca mais ninguém vai me fazer sofrer. Só que ela sofre também, porque dentro da capa ela não consegue também, porque quem não dá carinho também sofre, né? Porque a pessoa sabe que ela está perdendo o relacionamento e ela tem culpa nisso. Então ela sofre também, mas ela precisa de ajuda, não vai ser você se separando dela que ela vai mudar, você não vai resolver o problema dela se separando dela, abandonando ela, pelo contrário, isso pode até causar mais problema, sabe? ela precisa de ajuda. Então eu recomendo que a sua esposa busque ajuda espiritual para se livrar, para ter essa cura interior que muitas mulheres hoje, muitas, mas muitas, porque nós atendemos, nós fazemos um trabalho com as mulheres e nós sabemos que isso é muito mais comum do que se fala por aí. Muitas mulheres carregam muitos traumas. ninguém sabe, ninguém fala, mas a atitude dela, a postura dela com as pessoas mostra que ela está precisando de ajuda, ela está pedindo socorro. Então, quando a pessoa se aproxima do autor da vida, o criador, ela passa a se conhecer melhor. quando a Cristiane fala assim, a sua esposa precisa de ajuda espiritual, é porque, tudo bem, a gente valoriza o trabalho dos psicólogos, o marido amoroso, compreensivo, pessoas próximas, tudo isso é importante, mas há coisas que estão muito profundas na alma de uma pessoa que só Deus pode curar, só Deus pode resolver aquela questão dentro da pessoa. Não adianta conversa, livro, Sabe? São paliativos que podem amenizar, mas o que tem que se fazer é ir na raiz do problema. Então, quando a gente se aproxima do criador, é como se nós estivéssemos diante de um espelho e totalmente nus, mas esse espelho não vai apenas mostrar a nossa nudez, a nossa real condição, ele também vai nos dar a solução, vai resolver os problemas que estão ali dentro de nós. Foi o que aconteceu com a Cristiane, foi o que aconteceu comigo e todos nós temos um pouquinho disso dentro, todos nós temos uma parte dentro de nós quebrada, que foi quebrada e que precisa ser reconstruída, precisa ser curada. Então, Deus é quem faz isso, ele é o psicólogo da alma, Deus é o psicólogo da alma, Jesus é o psicólogo da alma, ele tem um poder que é o poder mais transformador que existe, que eu conheço, eu acho que é um fato isso, incontestável, incontestável, que as pessoas que manifestam uma fé, uma aproximação das palavras do Senhor Jesus, do Espírito, de Deus, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que eram pervertidas, pessoas magoadas, traumatizadas, sofreram abuso, eram pessoas, eram bandidos, eram, enfim, N pessoas, pessoas que a sociedade dizia assim, esse aí não tem mais jeito, e teve jeito para eles, quando eles buscaram essa fé, essa aproximação de Deus, então a sua esposa pode, deve fazer isso, agora, por outro lado, e ele pode ajudá-la também, isso, por outro lado, eu só estava pensando aqui também, que pode ter um pouco do que a gente falava antes, da questão de ele ficar muito em cima dela, né, porque, quando um fica cobrando atenção do outro, então, ele tira do outro toda necessidade de iniciativa, por exemplo, quando a Cristiane me cobrava atenção, o que que acontecia? Quando ela falava assim, você me ama? Então, aquilo, aquilo me tira, ai meu Deus, hashtag patético, né, mas, aquilo mexia dentro de mim, que, e era com tanta frequência, que não dava tempo de eu sentir falta de falar pra ela, eu te amo. E o pior é que você, às vezes, você responde assim, sim, né, eu te amo. Tipo assim, você não queria falar, você não, não foi uma coisa sua, né, não foi o que você, você não veio de você, veio de mim, e aí, eu não me sentia também, é, realizada, porque eu sabia que ele só estava falando pra me fazer sentir bem, então, quer dizer, não resolvia o meu problema. Então, quando ela, ela cobrava um eu te amo, ela não dava espaço pra eu falar, pra eu sentir falta de falar, de expressar esse amor. Quando ela vinha, sabe, pra cima de mim assim, ela, ela vinha assim, olha, olha o microfone, ela vinha e, e ficava, sabe, às vezes, nos momentos mais inapropriados, cobrando um carinho, ela não dava espaço pra eu dar carinho, pra eu ir até ela. Quando ela cobrava pra eu sair com ela, ela não dava espaço pra eu ter uma iniciativa de sair, tudo bem que eu também já não gostava. É, tudo bem que se eu não pedi, mas você vê que quando, quando ela parou de cobrar, eu quis, porque ela deu espaço. Então, é importante, esse marido que fez a pergunta, ele ter um pouquinho de, de, de autoexaminação também, e verificar se ele não está sendo um pouco inconveniente e ficando muito em cima da esposa. Não é? Dar espaço pra ela vir. Eu sei que você sente falta e esse período em que você vai, vai colocar, vai tirar o pé do acelerador, vai, vai criar um pouquinho mais de espaço, vai ser um período difícil pra você, porque, quando você dá um passo atrás e dá espaço, você não vai ter resultado imediato. normalmente o resultado é em fases. O que que acontece? Quando você sai de, de perto e deixa de sufocar a pessoa, o primeiro resultado que, que você vai ver, ou a primeira reação da pessoa que você vai ver, é a reação do alívio, assim ó. Ou então assim, e aconteceu alguma coisa. Não, não, essa já foi a segunda fase. A primeira fase é de alívio. Graças a Deus me deixou em paz. Então, esse é o primeiro resultado. Tá bom? Então, não é o que você quer ainda, tá? Mas você tem que manter firme. O segundo resultado, a segunda fase do resultado, é o seguinte, a pessoa começar a falar assim, ué, o que que deu nele? Por que que ele não tá vindo atrás mais? Por que que ela não tá vindo atrás mais? A pessoa começa a ficar grilada, né? Por que que você não tá vindo atrás mais? Mas ela pensa assim, não, de repente ela tá ocupada com outra coisa. Mas, você continua, você se mantém, não vai atrás. Daqui a pouquinho, a pessoa começa a ficar curiosa, querer saber o que tá acontecendo. Aí é que começa o resultado que você quer. Aí é que a pessoa começa a ficar assim, querendo saber mais o que tá acontecendo. como é que tá? Tá tudo bem? Aí você começa... Ela chega até pensar que ela pode perder você, né? Exato. Porque você não tá mais no pé dela. Então, você tem que ter a atitude de dar um pouquinho de distância, não é frieza, não é frieza. É você dar um espaço... Só de parar de fazer essas coisas, né? Isso. Sem frieza, sem ignorar a pessoa, sem diferença. Isso. Não é ser malzinho, maltratado. Só parar de fazer. Dá espaço. O que vai acontecer, então? Então, se você fizer isso, e fizer isso com persistência, com perseverança, Então, você vai voltar a equilibrar a relação. Então, pode ser que isso esteja acontecendo com você, marido que perguntou pra gente aqui no Facebook. Renato, a Jéssica, ela está num relacionamento há sete anos, e o parceiro dela nunca fala em casamento. Quer saber o que fazer sobre isso. Eu vou arriscar aqui o porquê. Quer dizer que você está num namoro, sei lá o que você chama isso aí, de sete anos, e vocês ainda não casaram, e você fica perguntando por que ele não fala em casamento, nunca fala em casamento comigo. Eu vou arriscar o porquê aqui. Porque vocês já estão morando juntos. Vocês já estão tendo sexo, tendo vida de casado. E outras coisas, talvez compartilhando as contas, compartilhando a casa, pagando conta junto, vivendo vida de casado. Você já é esposa dele, ou a namorada útil. O que é a namorada útil? A namorada que vem, lava, passa, tem sexo, vai na cama, é a hora que ele pede, tal. Você já cumpre o papel de esposa pra ele, ou de namorada útil. E o que que acontece quando a mulher faz isso com o homem? Ele não vê razão pra casar. Simplesmente, é simples assim. Não tem segredo. Sabe que, me admira, Cristiane, é que as mulheres se gabam tanto de serem modernas, que são modernas, avançadas. Não, agora, a mulher hoje é tudo. A mulher hoje está na frente, na vanguarda e tal. Nossas avós eram retrógradas, a minha mãe, não. Hoje a mulher é moderna. Só que, esse detalhe, as nossas avós, ó, tiravam de letra. Esse detalhezinho aí, as mulheres antigas, tiravam de letra. Porque elas sabiam que se elas queriam que o homem as pedisse em casamento, elas tinham que se guardar. Elas tinham que se deixar conquistar. Quer me levar? Casa. Põe um anelzinho aqui, ó. E é isso que eu gostaria de falar pra você, a Jéssica, né? Porque, tudo bem, vocês têm vivido nessa situação, mas você pode reverter isso, você pode chegar pra ele e falar, olha, a gente já está há sete anos assim, e eu não quero mais ficar nessa situação, eu quero compromisso de aliança, eu quero compromisso oficial, eu quero me casar. então, a partir de agora, não vai ter mais o que você tem tido, eu não vou ser essa esposa, essa namorada útil pra você, e se você quiser ter futuro comigo, então, que nós venhamos casar. provavelmente, ele vai falar assim, ah, isso aí é fogo de palha, ela não vai aguentar, fica, né, sem mim, não vai querer dar o braço, torcer, e você, então, tem que se retirar do relacionamento, você tem que falar, ah, é, então tá bom, então, eu vou me retirar desse relacionamento, porque eu me amo, eu me valorizo, tem uma hora no relacionamento, mesmo você amando aquela pessoa, mesmo você estando, sabe, vocês estarem, estando já acostumados um com o outro, tem uma hora que alguém nesse relacionamento tem que ser mais firme, e tem que fazer o que precisa ser feito pra colocar o outro numa situação que ele vai ter que tomar uma decisão, porque se você só fica ali esperando ele tomar a decisão, e ele não toma, você fica vulnerável, coloca a vida, a sua vida nas mãos dele, você fica esperando, você tem que fazer alguma coisa por você, sabe, então, você se retira, e você fala, olha, comigo, se você quer ficar comigo, então, que nós venhamos nos casar. É, e a gente, você precisa ler o livro Namoro Blindado, porque a gente fala extensamente sobre isso, no livro Namoro Blindado, como você pode conduzir o namoro de forma que ele vá chegar ao casamento, ao invés de você ficar nessa enrolação que as pessoas fazem hoje, que é enrolação, embromação, não sei o que que é, né, elas fazem uma coisa que lá na frente elas perguntam assim, o que que eu tô fazendo, o que que é isso aqui, elas não sabem mais o que que elas estão fazendo, porque elas não estão sabendo se conduzir, né, em nome da, do liberalismo, em nome do feminismo, da modernidade, etc, etc, muitas mulheres perderam a noção de como se conduzir um relacionamento, e homens também, porque se elas perderam a noção, e eram elas que ditavam as regras do relacionamento antes, né, elas que ditavam, os homens então, o que os homens fazem hoje? Né, se a mulher pensa assim, não, eu não preciso casar, eu sou moderna, eu não preciso casar, não tem esse negócio de pudor comigo não, aí eu vou pra cama, não tem problema não, ele, valeu hein, ó, legal, é assim que muitos homens estão aproveitando, tratando a coisa hoje, né, só rapidinho aqui, uma bem rápida, eu não vou poder gastar muito tempo que a gente já está chegando ao final, mas, a Tânia, diz assim, minha filha não consegue ter uma relação amigável com a sogra, eu sempre estou aconselhando, não sei mais o que fazer, como proceder, quero ajudá-la, o noivo fica entre a cruz e a espada, você tem que falar para a sua filha, Tânia, que ela tem que aprender a fazer da sogra uma aliada, por mais que a sogra, digamos, digamos que a sogra seja aquela pessoa difícil, que nem sempre é o caso, mas, digamos que ela seja aquela pessoa difícil e tal, 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 então, ela, a sua filha tem que aprender que ela tem que fazer da sogra uma aliada, não adianta ela querer ir lá na casa da mulher e dizer assim, ó, eu estou pegando o teu filho para mim, tá? ó, eu vou levar o teu filho para mim e não quero saber de você, não adianta ela fazer isso, isso é buice, ela tem que saber fazer da sogra a aliada dela, ou seja, tratar do filho dela tão bem quanto ela tratou. isso aí, as mulheres do passado sabiam. Também. É uma dica, tá bom? Fica aí, dica. Cristiane, vamos aqui, faltando um pouquinho para a gente acabar, vamos lembrar aqui as pessoas que neste domingo, neste domingo, amanhã, Cristiane e eu vamos fazer uma palestra online, ou seja, você poderá assistir de qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode assistir a nossa palestra online às nove e meia da manhã aqui do Templo de Salomão. Nós não estamos podendo fazer as palestras presenciais por causa aí da quarentena do coronavírus, mas online você poderá assistir gratuitamente pela Rede 21 ou pela Rede CNT pelo Univervideo.com você acessa Univervideo.com você pode assistir por ali ou também pelas redes sociais você pode assistir pelo Facebook a minha página no Facebook vai ser transmitido o YouTube também o YouTube você vai acompanhar a nossa reunião a nossa palestra vai ser um momento muito especial você e a sua família então planeje-se aí coloca aí um lembrete usa o celular aí para uma coisa que vai valer a pena é, coloca um lembrete aí amanhã, domingo nove e meia da manhã você e a sua família ou pelo menos você diante do televisor para você nos acompanhar tá bom? Bom, vamos ficando por aqui né, voltamos no próximo sábado com mais uma escola do amor aqui com você obrigado alunos tchau, tchau até a próxima tchau e aí e aí e aí tchau 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 tchau